salve rapaziada vocês lembram que um vídeo aí que eu postei estava falando que não estava funcionando na seta e tal as coisas aí resolvi fazer o teste ali com a luzinha que eu tenho a chave com a luzinha de teste e o que constou que sim estava passando corrente na fiação então eu resolvi abrir a seta e o que eu encontrei foi as quatro seta queimada mais uma luzinha aqui do painel que indica quando está dando certo que às vezes por estar indo para frente já não vê nem que você está lá na frente está tampada e as outras setas ficam aqui então eu ponho as duas setas ali marcando o painel quando estou dando certo para cá ficam piscando aqui seta para lá ficam piscando aqui quanto ao piscar alerta as duas está ficando junto tá então a do painel também estava queimada e o que veio a minha cabeça que foi eu achava que só estava funcionando esse lado porque só essa lâmpada que ficava funcionando tá não vai pegar a direita lá só essa lâmpada que estava funcionando e tá ultimamente estava funcionando as duas setas do lado de cá e as duas de cá mas essa daqui não estava funcionando os indicar não está funcionando não sei o que que é que queimou tá apesar que foi o que fiz a chicote a fiação inteira desse trator não sei o que que ainda mas hoje eu fui lá já comprei comprei mais mais seta tá comprei aqui mais quatro seta vai ser posto no trator e essas outras duas aqui eu vou tá fazendo a fiação para tá comendo a nossa carreta lá tá bom pessoal a parte do traseiro que já terminei de trocar tá porque as duas aqui agora vamos para a parte da frente e já que eu volto aí de novo eu fiz a troca dessa aqui acabei de trocar essa aqui foi tirar outro e olha o que que acabou acontecendo interessante saiu só só a boca do olho tá focando essa bosta tá aí só só a burquinha do olho e aqui tá a uma lâmpada nova como estava a lâmpada nova né beleza terminei a montagem e vamos fazer o teste né eu não sei como é que eu vou ligar aqui e gravar ao mesmo tempo o trator tem na casa não chegou não duas partidas a farol ligado também tem esse detalhe pessoal como meu trator tá sem a bateria se eu dar partida com ele com o farol ligado ele pesa pra caramba porque tá direto do motor o motor tem que gerar um pouco mais de carga pra tá fazendo essa ligação tá ouvindo o barulho do motor vou desligar o farol escuta como que o motor muda o barulho ó ó ó barulho desligado vocês entenderam o porque que eu tenho o couro bateria que ele força muito vamos fazer o teste da seta é só no que troquei daqui ó vou trocar a lâmpada aqui mas vou fazer o teste ó da frente de trás tá funcionando do outro lado, funcionou, funcionou, vamos ver o pisca alerta agora, eu vou dar uma arguidinha na lenta dele aqui, que eu acho que ele não vai aguentar, vamos dar uma parte aqui e vamos ver se vai pegar o pisca alerta também, vai ter que dar uma arguidinha na lenta dele, vamos ver o pisca alerta, beleza, pisca alerta, tudo certo pessoal, vou ver se eu faço a troca aqui dessa luzinha aqui também e já que eu volto aí de novo para vocês ver se vai ficar legal, beleza, pessoal, fui tirar o painel aqui, já até troquei a lampinha aqui o que aconteceu aqui, acabou quebrando tudo o negócio, estava bem ressecado aí, porque é plástico isso aqui é tampa de spray de verniz, spray verniz, ainda bem que eu tinha comprado um esses dias aí, olha o que eu achei aqui, outra tampinha então vou fazer a limpeza dessa tampinha aqui, que está encaixando aqui e já fazendo o teste de novo, beleza aí pessoal, já fiz a limpeza do potinho, agora é só encaixar ele aqui e terminar de fechar tá aí ó, vocês me desculpem se o vídeo acabar pela metade, que meu celular já está descarregando já vou estar agradecendo a todos vocês, a todos os inscritos do canal, beleza valeu, valeu e abraço, vamos ver como é que ficou vamos lá a seta, a seta vai para... é... estou ao contrário aqui, para a direita agora vamos para a esquerda agora vamos ligar o piscaleiro filé velho, filé, tá funcionando tudo caseiro né velho, é legal, eu gosto de ver as coisas funcionando assim porque eu sei que é uma coisa que eu mesmo montei, sabe fico feliz por saber que é uma coisa que eu mesmo fabriquei isso aqui é o farolzinho, não vai conseguir, não vai fomegar, não vai, não vai, não vai ficou fraco preciso bateria, o farolzinho está muito fraco só esse plaseiro aqui que é fortinho, porque esse aqui de trás é LED também pessoal, é isso aí, trocamos a seta ficou filé do boi, tem essas duas aqui agora que vai ser a seta para estar pondo aí na nossa carreta aqui mais para frente eu vou ter que fazer uma tomadinha que encaixa ali para trás vou bolar uma tomada aqui, porque eu não quero comprar aquele tomadão, se é louco bolar uma tomada aqui, porque eu não quero comprar aquele tomadão, se é louco eu vou inventar uma tomada aí, se eu conseguir inventar também já posso fazer um vídeo de como eu vou estar fabricando ela, beleza pessoal, esse aí mais um vídeo concluído muito obrigado a todo mundo aí, estou gaguejando até o que falar, mas sei o que eu vou falar aqui valeu a todos vocês, todos os inscritos do canal qualquer coisa aí, precisando de ajuda, deixe nos comentários, beleza abraço, valeu, falou